Hoje eu vou estar querendo mostrar pra vocês uma simples dica de composição que pode melhorar muito a entrada do seu drop na sua música De vez em quando a gente cria uma música muito maneira, só que o drop ele acaba entrando um pouco muito seco Eu até tentei nessa música aqui que eu vou estar mostrando pra vocês como exemplo Deixar dar um pouco mais de contraste entre o build e o drop, só que acabou que não funcionou muito bem Então eu vou estar querendo mostrar esse truque pra vocês que eu também vou estar aplicando nessa track aqui Que funciona muito bem, lembrando que o truque em si é muito simples de aplicar Mas é a parte da mixagem pra garantir que é onde estrua a tua música Que é o essencial que a gente tem que lembrar aqui Então sem perder mais tempo, bora lá Aplicar esse truque, primeiramente a gente precisa detectar, detectar né Tipo, saber na nossa música a parte logo onde isso drop Eu tenho essa sessão aqui que eu vou tocar pra vocês Então basicamente eu sinto que da entrada do build pra o drop Obviamente tem muito que a gente possa fazer aqui no meio Então eu vou estar querendo aplicar esse truque usando um simples clap com reverb E resolver logo a nossa situação de uma vez Eu vou querer fazer o seguinte Primeiramente Seleciona um sample que você queira usar Vou estar usando esse sample aqui desse clap que eu tenho aqui Vou deixar ele bem aqui no meu canal Arrastou, fechou isso aqui Agora com isso aqui, a gente tem que perceber pra gente onde é a melhor parte É melhor deixar assim Obviamente aqui no meio seria o melhor lugar pra deixar isso aqui Eu poderia deixar mais aqui atrás Mas acaba que eu não sou muito melhor Eu acho que aqui seria um bom lugar Bem nesse canto aqui Beleza, então vamos dizer que eu quero botar ele aqui Próximo passo seria ligar ele ao nosso mixer E configurar um send channel pra ele Como é que a gente faz isso? Então a gente vem aqui Seleciona uma traca qualquer no nosso mixer E aí a gente vai botar a dock to write Aí você vê que agora a traca ela tá aqui Nessa região Vou trazer a tela aqui Pro lado Peraí Foi, ela veio Tá, eu vou até trocar a cor dela aqui Pra gente ver que a gente tá trabalhando com Fazer aqui Foi, pronto A ideia aqui é o seguinte É a gente colocar o nosso reverb Então a gente escolhe o reverb que a gente quiser Eu vou estar usando um bem grande que eu tenho aqui Da Eventide Cadê ele aqui O Black Hole Que é um reverb que eu gosto Que tudo soa muito grande por ele Então eu vou estar conectando Esse canal aqui A esse reverb Então vamos lá Então agora aqui no meu mixer Eu vou vir aqui nessa região Vou vir aqui embaixo Botar route to the track Agora a gente tem esse som aqui Que assim É um som bem grande Lembrando que como a gente tá trabalhando Com um send and return Nesse caso O mix precisa estar sempre 100% Pra que Todo sinal que saia Desse canal aqui Ele seja 100% processado Então Vamos lá Só que vamos fazer isso aqui ficar um pouco maior Então eu vou aumentar meu size Diminuir meu gravity Vamos fazer assim Vamos fazer maior A minha ideia é que eu quero que o meu decay Ele termine naturalmente aqui Nessa região Então tipo É mais ou menos o que eu consegui fazer aqui Então agora É só uma questão de mixar esse som Pra que ele não seja Uau Gigantesco de uma vez A gente pode trabalhar com ele aqui No nosso clap Então eu vou pegar aqui Um filter qualquer Vou pegar esse parametric aqui O filter Vamos escutar só o sample Sem nada Tá A minha ideia é o seguinte É que ele não entre muito Essas frequências baixas dentro do reverb Por que? Porque primeiramente Frequência grave no reverb Acaba estragando um pouco Nossa mixagem Porque a gente acaba Criando efeito lama Obviamente a gente não consegue evitar isso 100% Então além de tentar limpar um pouco Já no próprio sample A gente precisa vir aqui No nosso black hole E aí Qualquer reverb que você estiver usando No caso E você vai precisar limpar esse reverb Então você vai botar um filter Você vai limpar só a saída Então a gente agora tem isso aqui Viu? Muito mais limpo do que se fosse assim Principalmente porque em contraste com a nossa música Nessa região a gente começa a ter o kick O bass e o sub bass junto Então não tem porque a gente Acabar com toda essa parte de baixo do nosso sinal Uma outra coisa que eu vou querer fazer aqui Isso é só um detalhe que eu gosto de fazer no meu reverb Não necessariamente você precisa fazer Mas é um detalhe que eu gosto de fazer Eu vou estar ensinando aqui pra vocês É aplicar um pouco de compressão Ao sinal molhado do reverb Então eu vou estar pegando aqui um solid bus comp Que é um compressor que eu gosto bastante Deixa eu baixar meu threshold Espera aí aqui Espera aí que eu peguei o sinal errado Foi Vamos lá É só pra Eu vou botar um ratio de 3 E eu vou fazer o seguinte Eu vou botar um attack mais rápido Porque é quase que um som Deixa eu ver aqui pela onda dele É como quase que fosse um som instantâneo Então talvez um attack de 3 milissegundos ajude a gente E o release pode ser um pouquinho mais alto Eu vou deixar alto Tipo, literalmente Porque ele vai saber quanto que ele vai ter que cortar depois Deixa eu deixar o ataque um pouquinho maior É a questão de Se eu deixar o ataque muito curto Eu perco a energia do meu clap Se eu deixar ele muito grande Acabo que eu fico com muita energia passando Então acredito que 10 seja o ideal Sem perder muita força Beleza Então é isso É quando a gente voltar aqui na nossa track Vamos fazer ele ser maior então Fiquei com medo dele ficar muito pequeno Então eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar esse aqui Aumentar o size Aumentar o pre-delay E o feedback Fiquei com medo Afei Pois, e é isso E a dica é essa gente, eu espero que vocês tenham gostado É, utilizem o reverb Assim, realmente bem lush, bem grande Pra que você não tenha estresse Com esse sample, sabe E a questão de também acertar o sample É uma parte bem crítica Se o seu clap for um pouco muito high Procure cortar ele Se você achar que o clap não tá combinando Com o aspecto da sua música em geral Pode trocar ele Não tenha medo de fazer esse tipo de coisa, sabe Então eu vou até experimentar com esse clap aqui Pra ver como é que ele fica Então deixa eu fazer o seguinte Vou fazer esse aqui virar um make unique Aí eu vou botar ele aqui Eu vou pegar esse clap único aqui E aí pra não ter que reprocessar ele todo Eu só vou tirar ele daqui e vou jogar ele pra cá Ou seja, eu tô passando Esse clap pra dentro do bus Do meu clap original Que eu já fiz todo o processamento E aí vamos ver como é que fica Não, o outro solava melhor É o seguinte, eu vou dar só mais um pouquinho de energia Agora só uma questão de acertar no mixagem Deixa eu abrir aqui É o seguinte, eu vou dar só mais um pouco de energia E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí e se inscreve no canal Gente, eu tô com um curso de sound design rolando aí Se você quiser dar uma conferida Eu vou estar deixando o trailer pra esse curso aqui no final E é isso gente, valeu E até a próxima Se vocês quiserem outras dicas assim Só se inscrever no canal Sempre tô trazendo dicas novas pra vocês Sejam bem-vindos ao meu curso de sound design utilizando o Serum Se dá um pouquinho só de drive O que existe aqui no meio O que você quiser parceiro Malucão assim, bonito de se ver Espero ter você como meu aluno